o que que é isso aqui olha que bonito gente é uma praça um sei lá o que é será que pode entrar vamos lá ver aqui os vizinhos ficar no final da tarde o restaurante né o que é será isso aqui o ayuntamento de valentia também deve ter alguma apresentação tem umas cadeirinhas lá dentro prorrogada e os perlaire valenciana palau de marquês de campo museu de la cita museu gente ó vamos ver também aqui se podemos entrar cerrado e aí aqui com a bonita vamos por aqui para ver onde vai dar isso eu acho também uma água para comprar e aí por aqui ou por aqui por aqui tá mais bonito o perrito está bravo o perrito assustou o perrito que chama bonitinha a senhora foi brincar com o perrito perrito deu uma avançada né a gritadinha eu acho que eu passei com o ônibus turístico também sabe acho que vou jogar fora isso daqui gente porque é um tal de abre e fecha esse negócio aqui pra mim não funciona muito isso vou jogar fora isso e vou andar mais um pouco daqui a pouco vou embora eu sei que eu vi muita gente pedindo esmola aqui viu cada lugar que você vai tem alguém pedindo e prior que sempre usando os bichinhos né ai que raiva já não dói lixinho eu já não gosto de dar esmola porque acho que esmola você sobressai que a pessoa não tem capacidade para se manter né e ainda usando o bichinho para como ver a gente a para quando que eu estou será que eu voltei para o será que eu voltei para o mesmo ah lá lá a estação só dei a volta na quadra aqui ah então acho que eu vou lá na primar que experimentar aquele meu macacão que eu estou querendo vamos por aqui eu quero voltar lá na primar que de novo ai que bonito essa galeria aqui vamos entrar na galeria para ver olha a havaiana as havaianas aqui no exterior é caríssima vamos ver quanto está uma havaiana vamos ver uma havaianita comum quanto está aí mas até aqui vamos ver 15 euros e 90 até que não tá tão cara que eu já vi mais caro do que a não 23 e 90 a gente paga 23 e 90 reais né aqui tá 23 e 90 euros aí pra cá que eu ia entrar né ó deve ser loja de brasileiros ó ou então uma franquia né ah que bonito gente muito bonito 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 mas fiona cansado coitadinho está calor para ele né os leques ganhei um leque de uma anfitriã minha do youtube do airbnb se você quer viajar com um pouquinho de conforto assim não quer pagar tão caro quanto hotel gente arbnb é uma boa solução tá eu deixo link aqui abaixo se você não viajou ainda você tem um desconto aí no se você se cadastrar pelo meu link você tem se ganha já um desconto na sua primeira viagem tá então o link fica aqui abaixo você se cadastra lá e depois pode pesquisar qual quarto ou apartamento que seja melhor para você tem desde apartamentos banheiros só para você como no caso que eu gosto bastante de ficar porque você fica hospedada com uma privacidade mas também tem quartos individuais quartos compartilhados com casa de banho banheiros né individuais também que são as suítes e também banheiros compartilhados eu não gosto de banheiro compartilhado porque eu gosto de um pouco de privacidade né mas quanto mais você compartilha mais barato fica então por exemplo se você pega um apartamento só para você se você pega depois um quarto ou uma privacidade se você pega um quarto ou uma suíte né aí você tem vai tendo preços mais baixos então vou deixar o link aqui abaixo se você quiser experimentar o airbnb eu só viajo pelo airbnb eu peguei em madrid e aqui em valência eu peguei quarto para ficar mais barato porque os apartamentos estavam bem caros e eu acabei optando por pegar um quarto vou voltar por aqui mesmo que eu quero ir lá naquela outra rua da primarque tá então gente eu optei por pegar dois quartos só que eu peguei suíte porque eu falei pelo menos para ter essa privacidade de acordar do meu jeito no banheiro né mas também não ficou tão barato não mas também os apartamentos estavam altíssimos preços que é alta temporada né mas olá corinto mas você pode pesquisar tá vou deixar o link aqui abaixo então eu peguei quarto em valência em madrid o resto geralmente eu uso apartamento e sempre antes de você alugar só que ele tem que dar uma perguntar conversar um pouco antes com o proprietário ver como é que ele te trata né porque às vezes a pessoa tem uma má experiência com o anfitrião do airbnb porque não conversa antes né aluga sem conversar não pode isso tem que perguntar ver se o local é silencioso para você poder descansar à noite ver se você se for quarto por exemplo se tem animais na casa tem pessoas que não gostam tem pessoas que tem alergia então tudo isso você tem que ver antes de estar alugando ver as qualificações ali do proprietário eu geralmente eu só alugo se o proprietário tem boas qualificações se eu vejo que os comentários são de simpatia para ele né eu já aluguei apartamento de sem nenhum comentário que era apartamento novo que dá um pouco de desconto a mais aí na sua hospedagem às vezes para o apartamento novo acaba dando para você ali 20% de desconto então eu já aluguei assim já aluguei assim mas porque eram poucos dias né então para conhecer então para conhecer eu acabei alugando mas por ser poucos dias entendeu porque às vezes se alugar mais dias sem estar com comentário na pessoa é um pouco arriscado então sempre na hora de você alugar você tem que dar uma pesquisada boa tanto nos comentários como na conversa com a pessoa também tá